A polícia prendeu agora à tarde, na Zona Leste de Terezina, uma quadrilha acusada de tráfico de drogas. No local havia também arma, munições e objetos roubados. A reportagem é de Javi Marques. São dois homens e uma mulher presos, além de uma adolescente de 15 anos apreendida. A ação da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública aconteceu no residencial Nova Terezina, na Zona Leste da capital do Piauí. Os quatro suspeitos estavam dentro de uma casa que, segundo a polícia, funciona como ponto de venda de droga. Os policiais chegaram até os suspeitos através do serviço de inteligência. No local foram encontrados um revólver calibre .38, munições, uma motocicleta roubada, dois carros sem restrição, este de cor branca com placas de São Paulo. Além de cartões de crédito, celulares e bolsas roubados, porções de maconha e 13 mil reais em dinheiro. Eles disseram que essa grande quantidade de dinheiro era proveniente de venda de água mineral que tem lá, mas na verdade nós não visualizamos essa venda. E o que nós constatamos é que realmente esse dinheiro é proveniente da venda de entorpecentes que funcionava naquela casa. Todos os envolvidos foram levados para a central de flagrantes, onde devem responder pelo crime de tráfico de drogas. A adolescente deve cumprir medidas socioeducativas. Para a polícia, os suspeitos falaram que as jovens são namoradas deles. Elas ficavam lá na boca de fumo por acompanhantes, né? Eles estão dizendo que elas são acompanhantes deles, né? São namoradas. Mas o certo é que o nosso papel é prender quem estava lá e apresentar agora na central de flagrantes.